Um dos lados mais tristes da pandemia foi o volume de pessoas mais vulneráveis que ela girou. As pessoas menos favorecidas, às vezes, perderam a oportunidade de emprego, não tinha como colocar comida na mesa. E o Mais Social é para isso. Até o ano passado, 200 reais por mês que aquela família estava recebendo no cartão do Mais Social. E a partir de janeiro agora, para comprar aquele bem que é mais importante na casa da pessoa, que é pôr comida na mesa. E o governo do estado está atendendo até 100 mil famílias esse ano com esses 300 reais por mês. Então, é uma ação importante, fruto de toda essa crise que vivemos. E o governo tem condição de fazer isso para ajudar as famílias do Mato Grosso do Sul.